Eu adoro acampar Isso não é divertido Mas, ah, alguém mais virá conosco? Ah, eu sei quem é aí O Pato também vai acampar Ótimo E você vai levar alguma bagagem, Pato? Assistindo um pouco eu Você realmente acha que vamos precisar disso? Uma escova de banho, Pato Sabe, acho que não vai ter nenhuma banheira Lá onde estamos vivendo E na nossa Por que eu entendi isso? Então, eu me atrevo a perguntar Isso é tudo, Pato? Ah, está certo Ah, eu notei uma coisa Nós guardamos todas essas coisas na poconave Mas nós esquecemos de preparar as coisas para comer E então, acham que já podemos partir agora? Olá, Ellie Ah, Ellie O que você vai levar para a nossa viagem? Só isso? Ou só o seu ursinho? Ah, mas que boa notícia